Atenção! Febre de novo? Pois é, e olha que ele tem se agasalhado. Mas a causa pode ser outra. Tosses e resfriados também podem ser causados por bactérias nas mãos. E mesmo, um bom sabonete pode não ser suficiente. E daqui pra frente com o Life Boy, ele estará melhor protegido. Life Boy contém ActiveC, o poder de 5 ingredientes que garante 100% melhor proteção contra bactérias. 100% melhor proteção contra bactérias. Life Boy. 3 Legenda por Sônia Ruberti